O convite é do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho de Deficiência Visual. Estou na gestão do Conselho Federal de Psicologia de Pilar e fomos reconduzidos para a próxima gestão de muitos alunos. E aí eu sou o favorito desse lugar e sou uma profissional que está inserindo o sistema de conceitos, trazer pequenas dicas, dicas teóricas, matemáticas, que têm buscado se aproximar das pesquisas da literatura e também trazer algumas questões da ciência também para eles, para o nosso debate. Já peço desculpas pela voz que está bem ruim, pós-eleições, febre, né? Acho que ainda estão pra cá, então está um pouquinho complicado, mas a gente vai sem a resistência. A gente vai fazer um debate para vocês. Obrigada, muito bom dia. Meu nome é Bianca Aranjianucci. Sou de São Paulo e sou professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e trabalho nas áreas de educação especial, sociologia e educação. A minha formação é em psicologia. E aí eu vou fazer o lugar de coordenação nessa mesa porque a nossa colega Violete que teve da Silva, que é a conselheira do Conselho Federal que propôs esta mesa e a que gostaria de agradecer. Ela teve um conhecimento na família, então ela não pôde ir muito tempo pra cá. Ela é da Amazonas. Esse simpósio tem o título da psicologia, da defesa e da promoção dos dentes, das pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher sem deficiência, uma mulher cis, tenho um metro mil e meio, sou branca, tenho cabelos castanhos na altura dos homens e tenho 45 anos, 23 anos de formada, sempre trabalhando nas temáticas dos direitos das pessoas com deficiência e mais especificamente o direito à educação. A professora Fabiani, de Casa da Vara Silva, estaria aqui presente. Ela deve também ter se perdido nas andanças provocantes, porque no programa que eu tenho, eu não sei se é a versão que vocês têm também, essa atividade estava lá na Escola de Saúde. Então, a gente foi pra lá até achar aqui, esses peruquinhos, né? Mas... A gente não vai adaptar, né? Quase um pouquinho. É. Mas era um prazer estar com vocês pra discutir a psicologia na defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência em seu tempo. Vocês poderiam se apresentar com gentileza? Sim. Isso aqui tem que pensar assim. Pode falar. Bom dia. Essa pergunta, eu venho de Leine, para fazer psicóloga, também. E atualmente, eu sou liderada do Tribunal Federal do Trabalho, né? E desenvolveu muito 15 dias da graduação, é um trabalho de comunicação juntos. É... Na tomática também, a gente usa uma sensibilidade, né? Hoje eu sou membro da Comissão Permanente de Facilidade, que é uma visão muito clínica. que é um espaço também que a gente está buscando, né? A gente tem direitos e promover direitos, né? A gente... É... Esse espaço, por exemplo, a gente tem essa prova, esse diálogo. É... Bom dia, meu nome é Jairo. É... Eu sou na graduação local, mas moro no território do ano, e eu sou do Capa. É... Sou graduado em Direito, desde 2011, e também desde 2011 de trabalho, sou servidor da Justiça do Trabalho, é... 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 Também sou amigo permanente da... Comissão de... Sou amigo da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal e do Tribunal. E... Principalmente, trabalho nessa mesma área, é... 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 Comissão de... Comissão do Direito, de discussão de... Comissão do Direito, e... É... 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 A verdade, eu comecei, eu iniciei nessa... Nessa trajetória, um pouco por conta das atividades da Justiça do Tribunal. Quando eles foram acontecendo, eles foram... Tá. Vindo pra mim, e... E eles me interessam, e... E eles me ajudam a oportunidade, pra poder falar sobre a Justiça do Tribunal. Mais propriedade. Vocês dois já se conheciam e desejaram? Ah... Sim... Bom, eu sou a Camila, eu sou psicóloga. Sou natural do Rio de Campo Grande. É... Me formei aqui na UFMS, em 2013. É... Atualmente, eu estou no Instituto Federal do Rio Grande, aqui na UANA, né? No Campo do Rio de Janeiro. E... Atuo na Psicologia Escolar e Educacional. E, atualmente, eu cresci... É... Eu não podia... Atenção a pessoa com delicinha. Então, eu sou uma novada. Né? E tem essa proposta muito... Muito enriquecedora. Ah... Principalmente pra quem está começando... Como eu. Eu tava de certo. Eu fiz um ponto em que se fosse... Eu fui uma novidade. É uma novidade. Eu fui um ponto em que eu fiz uma stata. E agora eu fui um ponto em que eu fiz uma dor. Eu fui um ponto em que eu fiz uma aula pra você. Eu ficava com esses anos, né? a gente conversaram esse ano com algumas especificidades, inclusive, surdos, né? E o mundo, por mim, na verdade, a gente deve ser segredo, né? Total, espacial. E aí, a gente tentou, olha, mapeando esse claro, para que a gente possa, de repente, ajudar os treinados nessa adaptação. Outros colegas do Piauí, do Mato Grosso do Sul, do São Paulo, do Pará e do Rio Grande do Norte. O que você quer dizer? Eu sou a Raíssa, eu sou o Pará da Comunicação. Bom dia! Eu sou da Comunicação do Conselho Federal de Psicologia, eu estou aqui para transmitir a atividade, né? No nosso Facebook, para dar visibilidade a alguém e tudo mais, tá bom? É, sim. Talvez dizer a vocês, antes de a gente entrar propriamente nas questões de educação, né? Eu sou parte do Núcleo de Psicologia e Pessoas com Ciência do Conselho General de Psicologia de São Paulo. Existe esse conjunto, né, de colegas, né, em São Paulo, que vem se dedicando a pensar a garantia de direitos das pessoas com deficiência. Tanto, tanto, muito, pelo que toca às psicólogas e psicólogas com deficiência, né, pensando na relação dos direitos, quanto à prestação dos serviços psicológicos para esse conjunto da população. Temos, ao longo desses últimos três anos, avançado bastante na garantia da participação das pessoas com deficiência nesse mundo. Eu queria começar dizendo isso, porque não dá para a gente avançar nas discussões desses temas, não dá para a gente pensar, de fato, a promoção de direitos das pessoas com deficiência, e que sejam elas a estarem presentes e a organizarem as atividades que poderiam dizer quais são as barreiras enfrentadas na psicologia ou na relação com os serviços psicológicos, né, nada. E no Núcleo de Psicologia e Pessoas com deficiência, onde nós temos pessoas com deficiência artificial, pessoas surdas, pessoas com transtorno de pernas autista, pessoas com deficiência física, e isso tem ajudado bastante a gente a sistematizar essas barreiras que o sistema impõe, né, que o sistema conselhos impõe nas pessoas com deficiência, porque a gente tem que constantemente fazer essa aula política, não é, em termos de necessidade de materiais, necessidade de processo de comunicação, o acesso aos serviços, né, de atendimento no sistema de conselhos, assim como a gente tem também discutido como é que a gente produz notas técnicas, processos de orientação, categoria, no tangente da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. E aí, dizer pra vocês que estão disponíveis online, dois materiais que eu acho que podem ajudar neste nosso debate, na verdade, três materiais. no Conselho de Jornal de Psicologia lá de São Paulo. Um material, um conjunto de vídeos que fizemos, por ocasião da discussão, os processos de institucionalização de pessoas com deficiência, né, um conjunto de fiscalizações realizadas e a discussão sobre a continuidade desse tipo de violação do direito, né, da internação das pessoas com deficiência em instituições familiares. Acho que esses debates que aconteceram podem ajudar, né, nos processos de discussão dos nossos diferentes âmbitos de atuação. Um segundo material foi um folder que fizemos sobre quais são os princípios de atendimento às pessoas com deficiência, principalmente trazendo a aprovação sobre os direitos das pessoas com deficiência e o impacto que ela tem sobre o atendimento. Então, a questão do princípio da inclusão em todos os âmbitos das políticas sociais, a não internação, a garantia da participação direta e não por meio de representantes, né. E um terceiro documento, né, que pode auxiliar, penso nessa discussão, é um documento que está sendo finalizado agora pelo Conselho Federal de Psicologia, que diz respeito a uma nota técnica sobre avaliação da capacidade decisional de pessoas com deficiência, que deve sair agora em agosto e setembro, de modo que, nas avaliações psicológicas, a gente sempre tenha a perspectiva que são as pessoas com deficiência que devem decidir sobre o que elas querem e o que elas precisam, quais são os apoios necessários para a sua participação ampla para garantir os seus direitos. e a gente ajudar a desfazer a confusão que, historicamente, a psicologia contribuiu a fazer, não é, que é a de confundir deficiência com incapacidade de decisão. Então, a psicologia tem um longo trabalho de fazer essa diferenciação, né, a situação de deficiência não necessariamente tem a ver com algum prejuízo na capacidade de decisão sobre todos os aspectos da vida, não só aqueles que conseguem a capacidade civil, né, casar, lidar, bondar, mas todos os anos da vida, as pessoas têm o direito de decidir onde é que elas estudam, o que elas estudam, né, como é que elas se locomovem, que tipo de apoio precisam, decisões sobre sua vida pessoal, sobre sua vida sexual, e, nesse sentido, a avaliação psicológica pode ser um fator importante para ajudar a fazer essa diferenciação e sair, né, dos estigmas que as pessoas de deficiência, muitas vezes, enfrentam. Então, só para disparar essa conversa, no sentido de que a psicologia, como ciência e profissão, né, no meio dos seus trabalhos apresentativos, pode ajudar no diálogo com a sociedade, né, a respeito da cultura de estigmas, né, só para a gente disparar. Aí, vou pedir para o Rafa fazer sua apresentação, sua discussão e, na sequência, retomo aí alguns aspectos que eu vou discutir as conferências sobre os direitos das pessoas com deficiência, as conferências de educação, o que que elas nos dizem sobre a garantia do direito das pessoas com deficiência. Rafa tem como tema participação social das pessoas com deficiência. Por favor. Bem, eu comecei a fazer o Rafa aqui em alguns elementos, né, históricos que se situam com a sociedade, também, compreendendo o direito das pessoas com deficiência, né, que concebe sobre, né, que compreensam o direito das pessoas com deficiência da história, né, como é que isso vai evoluindo a nossa nova história, para depois pensar um pouco também. A partir da próxima, você vai conhecer aí, pensar a participação social, né, quando a gente está organizativo, coletivo, como as pessoas com deficiência, aí, se organizando, entre o pauta das suas questões, que reflete isso aí, né, no avanço das políticas públicas. E, por final, vai trazer algumas breves considerações sobre a educação da psicologia, sobre o trabalho do sistema de conselhos, né, nesse processo de ampliação da participação social das pessoas com deficiência, né, contribuições para que essa participação seja cada vez mais acadêmica. Então, a gente está abrindo a uma breves que a psicologia ensinou, a psicologia contribui para disseminar conhecimentos, então, a compreensão da sociedade que associa deficiência com incapacidade, né, então, as pessoas com deficiência, pelo modo geral, elas são associadas a pessoas que não teriam capacidade em função da sua deficiência, tanto do ponto de vista laboral, tanto do ponto de vista das decisões, né, de relações sociais, e isso tem, tem uma, essa compreensão social, ela tem, é, respalda em alguns saberes de do sentido, né, então, a gente tem um modelo de compreensão da deficiência pautado, quando a mulher do violério, ele situa a deficiência como algo inerente, né, do sujeito, então, é, a deficiência vai entender como algo meramente individual, da pessoa, é, situado no corpo do sujeito e, né, as intervenções possíveis devem ser no sentido de, deveria ser, segundo essa compreensão, no sentido de adaptar esse sujeito na sociedade, né, tem um modelo de violência que essa pessoa é capaz de trabalhar em das coisas que não, aí, quando a pessoa tem a normal, não tem o sujeito de fazer, né, então, a gente pensa, de novo, esse processo de compreensão que a sociedade tem, esse processo de sociedade de ciência, que tem esse respaldo, sobretudo, é, para vir no meu erro, que é a compreensão das questões, né, que, 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 traz uma respeitiva de patro, realmente, patrofização, é, da pessoa que tem uma nova deficiência. E aí, ao longo da história, a gente vai ter que ensinamento, né, esse processo, que, também, a psicologia ajuda, né, também, a repreensar isso, né, nos anos, né, da psicologia, o governo vai ser repreensado, e a gente chega, né, no momento da compreensão, que é um modelo social, né, onde a gente, é, desbloca a compreensão de que a deficiência é real do corpo, né, do sujeito, e o motor deve ser adaptado ao sujeito à sociedade, a gente passa a compreender a deficiência como, é, parte das relações, né, então, reconhece-se que, alguém que tem um nível de deficiência é um nível de limites, mas esses limites, eles podem ser maiores ou menores conforme as relações que se estabelecem no contexto social, né, então, a deficiência passa a ser compreendida nessa relação entre a pessoa que tem uma deficiência e o seu contexto, o seu entorno, né, então, a gente passa a ter a compreensão de que toda a sociedade tem, sob o passar da responsabilidade, um processo de conexão, de busca de alternativas pra incluir, né, possibilitar a sensibilidade e o protagonismo das pessoas que fazem ciência, diversos contextos, né, seja o contexto laboral, seja o contexto da participação política, né, então, a gente tem aí, sim, essa relação de paradigma que é importante e que a psicologia também vai, alguns artes da psicologia lá estão implementando esse processo, né, parte um pouco desse lugar que a gente traz essa discussão, né, a importância de que a deficiência não tá só nas pessoas que têm deficiência, ela tá numa sociedade que não desenvolveu a capacidade de atender as necessidades das pessoas em sua diversidade, né, a área da ciência está, né, no nosso modo de sociabilidade, no sentido de que ainda não acolher ainda não apregar, né, elas precisam ser o nome da nossa universidade. E aí, esses modelos, eles só existem. Então, o modelo biológico, a gente compreende que ainda é geomônico, né, de modo geral, tanto na ciência psicológica, tanto nas relações em geral, mas que a gente tem avançado nessa discussão pra compreensão, né, pra essa compreensão mais ampla da deficiência, por isso a importância de momentos como esses, né, a gente tá disseminando esse modo de compreender a deficiência. E aí, eu queria trazer um pouco a parte dessa compreensão, né, o avanço de uma compreensão que compreende a deficiência como parte das relações sociais. A gente vai ter, né, um avanço no protagonismo das pessoas sobre deficiência em ter voz, né, a deficiência que aprevoa esses espaços políticos, né. Então, novamente, a partir da década de 1980, a gente vai ter no Brasil um avanço de coletivos, né, coletivos sociais de ciência, sejam coletivos famosos para pessoas sobre deficiência específicas, sejam coletivos diversos, né, que vão se organizar pra dar visibilidade à necessidade de coletivas públicas e que pudessem promover essa seguridade e causando, né, em maiores condições de vida para as pessoas sobre deficiência, né. Então, a gente vai ter organizações coletivas que, em geral, são também pessoas familiares, né, pessoas que vão se organizar pra palmar essas questões, que é ideal para a comunidade pública, para a sociedade, e aí a gente vai ter a academia também cada vez mais preocupada com essas questões, né, e também dando subsídios a esses grupos, né, esses coletivos, esses movimentos, a pautarem essa nova perspectiva da impulsão, né, entre as trabalhadoras públicas de direitos. e aí a gente vai ter a outra da nossa forma, desde o ponto de vista legal, né, também com a criação dos conselhos, né, com o Instituto Nacional da Visita, né, com o Instituto Nacional da Visita, né, com o Instituto Nacional de Deficiência, Então, o PONAD foi um importante marco nesse processo de garantia legal, institucional, né, de um espaço que possibilitasse as pessoas da ciência acompanhar, adorar, avaliar e propor coletivas públicas à nível nacional voltadas à inclusão e à garantia de direitos, né. Então, com a criação do PONAD, também é um movimento de criação de conselhos estaduais e municipais, também, né, que pudessem pautar essas questões, né, da garantia da promoção em defesa das pessoas com deficiência, a nível municipal e estatual. E aí, né, o ponto social tem um pilar importante, né, pensando nesse processo de garantir protagonismo, né, da participação social das pessoas com deficiência. e aí, com deficiência escolar, a gente vai olhar o Brasil, que se tem essa visibilidade, esse protocolismo. E aí, essas colegas que já existem no nosso ato, tem essa qualidade desses espaços, e a gente vai ver como se ela se encontra antes, né, depois de ter a lei brasileira, que tenha a condição da função internacional, de direitos das pessoas com deficiência, e das passos que se tem na área, e depois da lei também tem um outro ato. E aí, eu queria, o prazer, eu vou usar a minha nova forma, que eu desse protagonismo, né, e a tal posta dessas situações, ser a questão de fato, que estejam necessitados, com o plano, construindo, e tal o que não é, as outras cidades, né? Historicamente, as situações que se são, são tuteladas. tuteladas, tanto no nível pessoal, nas situações pessoais, quanto nas políticas públicas, até quando a criação das passas de valorização, a gente tem certas formas bem mencionadas, mas que não faltavam a partir das contribuições das pessoas que não é de ciência, então a importância da gente valorizar a parte dos coletivos, a participação dos coletivos e o desenvolvimento desse processo. E a gente passou os aportamentos da necessidade de que a sociedade, a universidade, possa compreender a visão desses coletivos e hoje, no momento atual, a gente tem percebido algumas dificuldades no sentido de ampliação dessa participação e razão de alguns elementos, que eu destacaria a implementação dos movimentos das pessoas com deficiência, então a gente tem dificuldade de unificação das palavras, os coletivos, eles muitas vezes se organizam em torno do meu respeito, vai muito assistencialista, ligado aí no privado e que ainda não consegue dialogar de forma tão coletizada e efetiva entre si, entre os coletivos e com outros movimentos de defesa dos direitos humanos, que são importantes, né? Calma, eu sou. Eu deixei um copo de água aberta. Ah, peraí, sim, é. E aí, a gente identifica a necessidade de que os movimentos de pessoas com deficiência cada vez mais tenham a compreensão de que a deficiência, a forma como as pessoas com deficiência de direitos. e a dificuldade de garantir o direito à acessibilidade, tem uma coisa, né, que a gente tem ligado a um modo que tem relação social, a um modo de sensibilidade, né, um modo de produção, né, um produto social, que dificulta a inclusão de pessoas lidas, né, tão normais, né, que formam os falões. E aí, a necessidade de uma maior integração desses movimentos, como os movimentos, né, que já tem deficiência de direitos humanos com a própria universidade, que tem buscado construir o conhecimento, né, e a necessidade de uma maior integração dos coletivos e com outros distâncias da sociedade. E aí, eu queria, eu quero agradecer um pouco, é, da integração da psicologia, da necessidade da aplicação da psicologia com esse processo de ampliação do protagonismo da participação social das pessoas com deficiência, né. A psicologia com a profissão tem uma história marcada por um processo de tutela e produção de saberes e fazeres que contribuem para o estigma da incapacidade, né. Então, a gente tem essa história e a gente tem outros diferentes da psicologia que estão montando um perigo com isso e nós, a partir, né, sobre a parte do sistema de psicologia, psicologia, temos contribuições importantes no processo de sensibilização e orientação da categoria, no sentido de que a maneira da inclusão, né, a maneira da sensibilidade, ela deve ser pauta do nosso saber fazer economia, né, então, né, seja na universidade, né, a gente tá lá com o central que é assim, né, então, as universidades têm esse papel muito mais importante, mas em diversos espaços, né, eu tenho, eu sou preparado também de assistência social e também é uma política onde tem também o potencial de acompanhamento garantir os direitos das pessoas com deficiência, então, a gente tem hoje um ano muito importante que é de garantir, né, uma maior qualificação aos profissionais da psicologia pra lidar com as pessoas com deficiência e garantir que as pessoas com deficiência possam também participar nesses espaços dessa construção, né, então, quando eu falei assim também que, é, que eu fiz o Tiago que é um convite, né, e aí, eu falava assim, pós eleições vai ser difícil, né, mas, mas eu precisava estar aqui porque, de fato, é, eu acho que a gente tem, é, nada mais a gente tem que lidar nessa pauta e eu me lembro, nós falamos muito por isso aqui, incorporar, não só como psicólogo, mas também como pessoas com deficiência pra fazer essa internautação, né, com essas pessoas com deficiência que é, para quem, de fato, a gente produz, né, a nossa praga, enfim, então, é, a gente tem daí, isso é importante, né, de ter essas coisas, e, sem lembrar, o debate sobre a lei das meias conclusões e sobre a importância da garantia dos espaços de cultura social, de modo geral, e, sobretudo, né, dos conselhos, é, é, de tudo isso, porque as pessoas com deficiência, né, então, é, os 100% de ter feito, tem, é, pautado de forma muito, é, pautas, é, pautas, é, pautas a direitos humanos, e aí, a gente foi conduzido, agora, a gente também tem essa que a gente possa ampliar, também, as ações voltadas, né, tanto a nível de prontos de alimentação, como a política política, né, que possam dar visibilidade na categoria da sociedade, aos aspectos, né, das políticas públicas, e a sensibilidade da vida das outras pessoas com deficiência, então, é um pouco isso, eu tento entrar, colocar na lei, de, enfim, se calma as pessoas com deficiência, a gente tem esse problema. Obrigada. Aplausos 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 fazendo um compromisso que é público e é público mesmo, de não participar de atividades que indicam respeito aos direitos das pessoas com deficiência sem a presença de pessoas com deficiência ou direito à fala. Um compromisso que eu tenho feito porque é muito comum ainda na psicologia que a gente desenvolva discussões sobre e não discussões com. Eu aceito fazer o debate, mas aceito ser uma pessoa com deficiência também, senão não vou. Isso não é um enorme efeito, eu sou uma pessoa super conhecida, não tenho uma pessoa com deficiência, mas é um posicionamento político. Se não tenho uma pessoa com deficiência para estar lá, não tenho também o que dizer. E começo dizendo isso, eu acho que é um esforço que todas nós precisamos fazer. Então, é a conversa com familiares na moda, naquelas modas que a gente faz muitas vezes de familiares na escola, é a discussão sobre o dia de educação inclusiva no 14 de abril, é a discussão sobre acessibilidade, é uma palestra sobre educação especial na perspectiva e educação inclusiva, é uma discussão sobre o direito ao trabalho por parte das pessoas com deficiência, se não tem uma pessoa com deficiência para falar sobre o tema, ou a gente se poder estudar, pesquisar, quem são as pessoas com deficiência que têm experiências, saber sobre isso, o que podem contribuir, ou podem ser o caso da gente fazer atividade, e usar o tempo e a energia que a gente tem para descobrir onde as pessoas com deficiência estão e produzir encontros. E com isso, então, dizer a minha alegria deste encontro. Eu participo dos congressos nacionais de psicologia escolar e educacional praticamente desde que me formei, e preciso dizer que é a primeira vez que encontro pessoas com deficiência visual e cambia. E aqui temos três pessoas com deficiência visual e duas com cambia. E acho que isso também deriva o esforço, a gente ir trazendo deste cenário de debates, as experiências. E não só o agradecimento, não só. Também queria agradecer o convite pela possibilidade de a gente ir enfrentando questões que são muito presentes no nosso momento atual da discussão política sobre educação. O que eu fiz aqui para organizar a minha apresentação foi o seguinte. Eu partilho a seguinte pergunta. Em tempos atuais de ameaça e emulação à valentia da educação inclusiva, porque as propostas desde 2018, tanto do governo atual e do governo que o percebeu, tem sido de cultura com a perspectiva de educação inclusiva, trazendo propostas de, primeiro foi chamada, atualização da política nacional de educação judicial e da perspectiva de educação inclusiva. E atualmente tem sido chamada de revisão das diretrizes da educação judicial para a educação básica, mas sempre com o mesmo princípio em questão que é da derrubada da educação inclusiva como fundamento dos processos educativos desses policiais. Então, diante desse quadro, muita gente tem falado, puxa, mas a população concorda com isso. Se a gente for discutir com os professores, se a gente for discutir com familiares, na sociedade em geral, elas também vão dizer que a nossa polícia feita tem espaços especializados e instituições exclusivas. Tem aparecido essa ideia de que temos medo de fazer essa discussão porque a população vai ser a favor do retorno das práticas institucionalizantes. Então, com essa pergunta na cabeça, eu fui visitar as Conferências Nacionais sobre os Direitos das Pessoas de Superficiência e as Conferências Nacionais de Educação, tomando esses dois tipos de documento como expressão do debate social amplo porque houve etapas municipais, houve etapas estaduais e houve etapas nacional sempre com a eleição de delegados e delegados que representassem documentos sociais, que representassem trabalhadores e trabalhadoras e representassem as famílias, além também dos gestores e gestores das políticas públicas. Ou seja, estou tomando aqui esses documentos das conferências como expressão do debate, dos tensionamentos e das funções que tivemos em tempos determinados, claramente. E a minha pergunta era essa, o que é que se diz sobre o direito à educação das pessoas com deficiência? Será que, se a gente for estudar esses documentos, os movimentos sociais, as trabalhadoras e os trabalhadores, as famílias, vamos dizer, prefiro escola especial, quero a retomada dos espaços segregados de educação? Foi essa a pergunta. Então, eu vou apresentar para vocês o que é um produto de resultados. E depois, se vocês acharem que é o caso, eu posso enfiar o formato do PowerPoint acessível para que vocês tenham isso registrado. Então, o direito das pessoas com deficiência e educação, o que nos dizem as conferências nacionais? Sobre os direitos das pessoas com deficiência e as conferências nacionais de educação. As conferências nacionais dos direitos das pessoas com deficiência foram quatro, até o momento. A primeira ocorreu em 2006, e foi chamada durante a gestão de Qualcomm? E teve como tema, acessibilidade, você também tem compromisso, em 2006. Em 2008, tivemos a segunda conferência, que foi chamada também durante a gestão de Qualcomm? Já como secretário de Direitos Humanos, secretário de Direitos Humanos. O tema era inclusão, participação e desenvolvimento, um novo jeito de avançar. A terceira conferência, em 2012, ocorreu, foi chamada então durante a gestão da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria Rosário Nunes, com o tema, um olhar através da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU, novas perspectivas e desafios. Por fim, em 2016, a quarta conferência, chamada durante a gestão de Rogério Souti, secretário da Lei Especial de Direitos Humanos, com o título Os desafios na implementação da política da pessoa com deficiência, a transversalidade com radicalidade dos direitos humanos. Essa foi a última conferência e o último tema. Bem, olhei para essas conferências e procurei o seguinte. O que aparece sobre educação e o que aparece sobre escola especial? Na primeira conferência, em 2006, nós tivemos 409 ocorrências do termo educação e 4 ocorrências do termo escola especial. Eu vou começar pelo mais estrito, que é da escola especial. As quatro ocorrências acontecem numa mesma oração, proferida por uma delegada do Ceará, que diz o seguinte. Eu recebi negação do meu filho em escola especial. Nem escola especial paga recebia meu filho. Quando eu tive acesso à declaração do Salamanca, quem não quis mais a escola especial, fui eu. Então, quando está presente o tempo em escola especial, foi uma fala que eu tive com essa delegada do Ceará, dizendo, olha, eu queria, quando eu fui entendendo o que é a educação do Salamanca, e, portanto, a ideia de necessidade de motivos especiais e o que é educação para todos nesse contexto, eu já não queria mais escola especial. É o único momento da conferência toda que aparece essa expressão. Sobre o termo educação, o que aparece como referência à educação nessa primeira conferência, lá em 2006, portanto, antes da política nacional de educação especial, na perspectiva de educação inclusiva, antes da homologação da Convenção sobre Direito das Pessoas com Ciências, antes da UBI, né? Educação como direito, Acessibilidade como necessidade prevente, e aí a gente precisa considerar que em 2004, ouve assim, a fila do Decreto 5.296, que falava justamente sobre a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E aí quais são as questões principais que aparecem relativamente à acessibilidade? Porque esse é um termo que, hoje em dia, implica várias dimensões. Lá em 2006, acessibilidade estava adscrito a questões arquitetônicas e de comunicação. Então, Braille e Libras sobretudo, né? O acesso a Braille e a Libras. A importância das ações do Ministério Público, como o jeito de as pessoas se organizarem para reivindicar seus direitos, porque isso não estava assegurado. A formação de professoras, principalmente o indicativo da necessidade de obrigatoriedade da disciplina e educação inclusiva na formação de professores em nível superior. A difusão dos conceitos de acessibilidade e inclusão. Então, é um indicativo de que tanto a questão de acessibilidade quanto o princípio da inclusão precisavam ser estraiados pela população. E a necessidade de criação de centros de apoio à educação inclusiva. Isso estávamos lá em 2006. Na segunda conferência, que é em 2008, o termo escola especial não aparece em nenhum momento da conferência, nem nas profissões, nada. E o termo educação surge 235 vezes para discutir por quê? A educação como um direito na agenda social geral do país. A oferta de atendimento educacional especializado, quando a gente tinha que avançar na organização desses serviços, né? A formação de professores em Braille e Libras e na perspectiva inclusiva. Surge essa... sublinha esse aspecto, né? A formação de professores para as questões das pessoas com licença tem que ser uma perspectiva inclusiva. Surge a questão da educação profissional da pessoa com licença, né? A gente podia conversar mais um pouco, você está falando no estúdio general. Tem um pessoal do Espírito Santo que trabalha nos mais aqui muito com a Ana. Você conhece elas? Conheço e os documentos, né? São muito diferentes as meninas lá no Espírito Santo. Elas que trouxeram alguns documentos para, não sei, todos temos uma educação. Entre as discussões eles sempre aparecem e... E vocês dos mais são assim... Como eu queria ter uma... Eu trabalho na Universidade de São Paulo. Nós não temos um grupo de acessibilidade. Nós temos uma intera de Libras para todos. É com isso que eu vivo na Universidade de São Paulo. Então... Como eu queria ter um grupo de acessibilidade. E outra coisa que está expressa na segunda conferência, dos direitos das pessoas com licença, é a necessidade de articular sistemas de gestão. Então, começando a discutir a necessidade de introdução intersetorial. A gente articula saúde, assistência, educação, trabalho, futuro, prazer. Na terceira conferência, que foi aqui, aconteceu em 2012, o termo escola especial aparece uma vez numa moção de apoio a Presidenta Dilma, a Doença de Mópolis, a Maria Cruzário, firmada pelo CEPED do Rio de Janeiro, pela Fenasco e pela Senapaz, entre outras. Pelo fato de, no discurso inicial, essas três pessoas terem mencionado escolas especiais. E aí, a moção é para dizer da necessidade de escolas bilíneas. Então, fala-se de escolas especiais para apoiar o discurso inicialmente preferido e para afirmar a necessidade de escolas bilíneas. Aí, o termo educação aparece 118 vezes em contextos. A necessidade de implantar cursos de letras, libras e pedagogia que incluem, pensando a educação de pessoas públicas. A necessidade de inserir o desenho universal nos currículos de educação profissional e de nível superior em arquitetura, engenharia e cursos correlatos. Então, formar profissionais que lidem com desenhos, não só arquitetônicos, mas com desenhos que tenham a ver com mídia ou com internet, com processos de comunicação também, numa perspectiva de desenho universal. Garantir acesso ao currículo, e eu queria destacar essa parte, que é só nessa terceira conferência que a gente deixa de falar, vamos dizer assim, os apoios necessários dos estudantes, principalmente, para pensar direito ao currículo. Vamos sair da lógica das adaptações curriculares. Então, o que é o de diferente que faço para esse estudante, em termos de conteúdo, para pensar, o conteúdo tem que ser acessível a todos. Então, como é que eu garanto isso? O que é uma mudança no paradigma internacional bastante significativa. Ao invés de a gente limitar o conteúdo, a gente pensa como é que a gente garante todo o conteúdo. Acesso ao Enem, que eu acho que também é uma questão para a gente destacar, porque a gente começa a se preocupar mais com os jovens, e o acesso não só ao ensino superior, como ao número do trabalho. E a gente já estava preocupada só com a educação infantil e os serviços necessários do fundamental. A Ampé era oferta e formação de docentes para o atendimento educacional especializado, as professoras das salas de recursos funcionais, sempre falando, nós temos um déficit de salas de recursos funcionais, temos um déficit de professoras para trabalhar nessas salas. e a questão, de novo, da atenção da articulação em princípio de aula. Por fim, a quarta conferência de 2016 não tem nenhuma referência à escola especial, de 11 ocorrências, e 59 ocorrências do termo educação. Em relação a quê? A políticas públicas de enfrentamento à discriminação, e aí queria destacar já o efeito, na última conferência de 2016, da convenção sobre os direitos das sexos e suficiência, que a gente começa a discutir mais do ponto de vista dos direitos humanos, e não só da questão da educação, da educação, que é o clássico, na discussão sobre os direitos das sexos e suficiência. Passa-se a falar de educação para a diversidade sexual, reconhecendo a sexualidade das sexos e suficiência, enquanto a gente não tem formação e a gente não faz essa discussão em termos de educação para a diversidade sexual. formação e educação continuada em direitos das pessoas com deficiência, então, a gente fazer um debate sobre a amplitude de direitos, e não só a questão da educação. A necessidade de uma política nacional de criação perigo, a formação para a educação de pessoas com deficiência, e ampliação do quadro, novamente, do quadro de professores, a questão da reserva de vagas em universidades, então, a gente passa a discutir mais especificamente o ensino superior, e, de novo, a promoção da terceira prioridade. A última parte, as Conferências Nacionais de Educação. Então, analisei as Conferências sobre Direitos das Pessoas com deficiência, agora as Conferências Nacionais de Educação. Tivemos três Conferências Nacionais de Educação, em 2010, 2014 e 2018. O documento de 2018 não está disponível ainda no documento final, então, não pude fazer esse rastreamento. A primeira conferência, em 2010, foi chamada durante a gestão finalidade, e tinha como tema, Construindo o Sistema Nacional Articulado, o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. A segunda conferência, que é de 2014, foi chamada durante a gestão do Rio de Janeiro Cadante, o Plano Nacional de Educação na Articulação do Sistema Nacional de Educação, Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração. Sistema Nacional de Educação que não foi implementado, todavia. Essa luta é mais de décadas, remunda ao século XX, já foi deliberada em 2014, estamos há cinco anos dessa deliberação e não conseguimos implantar o Sistema Nacional de Educação. Enquanto a gente vê no SUS, no SUS, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social, o quanto a gente pode, sem dúvidas, fazer muitas críticas ao modo que não está funcionando, ao modo que não está organizado. Mas nenhuma delas diz assim, o Sistema Único não é bom. A ideia do Sistema Único trabalhar para o Sistema Único não é bom. As críticas nunca são relativas à organização dos entes federados para a promoção de uma política organizada e integrada. E na educação nós não temos isso até hoje. Nós temos diferentes entes federados promovendo diferentes formas de organizar o Sistema Educacional. Isso quer dizer que no município convive a rede municipal, a rede estadual, as escolas federais, a rede privada e a rede filantrópica, que às vezes é acompanhada e às vezes não a uma dessas redes. Então, se você matricula a sua filha na educação infantil municipal, depois ela pode ir refundada em outros anos iniciais da Fundamental na rede de Fundamental, mas nos anos finais da Fundamental ela vai para a rede estadual, que pode estar realizada de uma forma absolutamente diversa e não integrada. Bem, e a terceira conferência em 2018 foi chamada durante a gestão José Lemos de Serra Filho e teve como tema Consolidação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação. Monitoramento, avaliação e proposição de políticas para garantir o direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. Então, eu só vou te fazer o estudo em relação a conferência de 2010 e a de 2014, usei a busca pelos seguintes termos, inverti, nas de direitos das pessoas de deficiência procurando educação, escola especial e nas de educação eu procurei os termos, deficiência, escola especial ou escola exclusiva, que é um termo que vem sendo utilizado atualmente e educação especial, eu procurei esses quatro termos. Na conferência de 2010, o termo escola especial ou escola exclusiva teve zero ocorrência, os dois termos tiveram zero ocorrência. O termo deficiência apareceu 32 vezes em relação a quê? A garantia de justiça social, a garantia de justiça social para as pessoas com deficiência, a correlação das deficiências dos sistemas de ensino, e a defesa da educação inclusiva para as pessoas com deficiência. O termo educação especial, por sua vez, aconteceu 12 vezes, em relação a quê? A afirmação da necessidade de transformação da educação em sistemas inclusivos, a necessidade de oferta ampliada do atendimento do funcionário especializado, a necessidade de transformação de professores, a necessidade de ação em rede, e a questão da acessibilidade comunicacional, ainda muito focada em braile e libras. Na segunda conferência, essa aqui ocorre em 2014, de novo, os termos escola especial ou escola exclusiva tiveram zero ocorrência. O termo deficiência aparece 61 vezes em relação a quê? A necessidade de formação, financiamento e valorização dos estudantes com deficiência. Queria destacar essa novidade nos textos, a explicação da necessidade de financiamento. Se a gente tem uma educação de boa qualidade para as pessoas com deficiência, a gente precisa, sim, de investimento de dinheiro. Para a tecnologia assistiva, para a formação continuada, para a adequação do mundo em horário, para a sensibilização do material. A gente não faz educação de qualidade com amor no coração e só. A gente precisa de investimento. E valorização dos estudantes com deficiência, ou seja, produzir um discurso que explicite que nós queremos as pessoas com deficiência, nas nossas escolas. E que isso é um fator de enriquecimento do nosso processo civilizatório. Não é favor, não é porque a gente é legal, é porque a gente se humaniza na companhia umas das outras. E, portanto, então, aparece essa perspectiva de defesa dos direitos humanos e do direito à cidadania. Quando se fala em deficiência, nas conferências, na Conferência Nacional de Educação de 2014. O termo Educação Especial tem 13 concorrências. E se refere a quê? A implementação do atendimento de pessoas com deficiência, a necessidade de ações e rede intersectorial, ou seja, para produzir uma política adequada para as pessoas com deficiência, a gente precisa de articulações em saúde, assistência, educação, cultura, lazer, esporte, trabalho, e acesso a materiais pedagógicos. Aí aparece uma coisa que eu queria frisar, que é o acesso à educação de jovens e adultos, reconhecendo a história de exclusão escolar, por exemplo, das pessoas com deficiência, que, de uma forma ou de outra, foram impedidas a sair da escola, e aí agora a gente tem que produzir uma política de educação de jovens e adultos, para, de novo, convocar essa população que uma vez a gente, de formas brandas ou não, excluiu da escola. E, por fim, o último aspecto que eu queria destacar sobre o termo educação especial, na CONAI de 2014, é a proposta que foi aprovada de congelamento de verbas do FUNDEB destinadas a instituições conteneadas. Para que as verbas do FUNDEB, de porém, fossem priorizadas em instituições de administração direta e não em instituições conteneadas. E aí, como eu disse, a CONAI de 2018 ainda não temos o documento final que não foi possível fazer esse levantamento. Para finalizar, então, eu queria sintetizar, dizendo que nenhum dos documentos corrobora a ideia de que a população, os públicos sociais, as trabalhadoras da educação, os sistemas de ensino, desejam um retorno da educação dos espaços semelhados. não há nenhum elemento em nenhuma dessas propostas, nenhum desses documentos, todos eles disponíveis publicamente, enquanto vocês podem consultar também, nada que referente à ideia de que a educação das pessoas com deficiência no Brasil tem que deixar de se constituir pelo princípio da inclusão. Talvez dizer isso assim pareça muito óbvio, que a educação da inclusiva é um princípio negociável, afinal, está na convenção, afinal, é parte da nossa Constituição Federal. mas tem tempos que se produzem discursos, muitos com poder votados, a fontes documentais, a escudos, eu achei que era importante passar um levantamento sistemático de onde tiraram a ideia de que a gente não deveria continuar trabalhando. Não é nem da perspectiva, vou dizer, é a partir do princípio fundamental de que a educação a gente vai ser um exemplo entre todas as pessoas. Se não, a gente não avança no processo civilizatório. Então, é esse o trabalho que vamos gerar de assunto para vocês. Obrigada. Aplausos E aí temos um tempo para discutir. Vocês estão com uma palavra. Fabioli, o mundo chegou. A professora Fabioli, que quer trazer um pouco da discussão sobre a base nacional do mundo curricular e como é que fica a interface com a educação especial com respeito de educação inclusiva, teve algum problema de eu conseguir me comunicar com ela. Então, eu não faço desculpas entre nós. Eu posso encerrar a transmissão, né? Obrigada, viu gente? Obrigada.